Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Os Correios vão distribuir medicamentos para o Sistema Único de Saúde. A expectativa é agilizar o transporte e assegurar a entrega. Quem tem mais informações para a gente é a Thaísa Dias, lá do Palácio do Analto. Oi, Thaísa. Olá, Leandro. Os Correios vão passar a fazer a entrega de medicamentos e outros produtos para o Sistema Único de Saúde, o SUS, a partir de fevereiro do ano que vem. O contrato entre a empresa pública e o Ministério da Saúde foi assinado nesta quarta-feira. A expectativa do governo é reduzir custo e tempo de entrega em transporte aéreo e terrestre. A medida é uma das estratégias para melhorar a gestão e aumentar a eficácia dos serviços de saúde prestados à população. Os Correios vão levar produtos estratégicos de saúde, medicamentos e termolábeis, perecíveis ou não, biológicos ou não, vacinas, soros, kits calamidade, equipamentos, hospitais de campanha, geradores e alimentos, entre outros. Leandro, é com você. As informações do Palácio, o repasse aos estados e municípios do Fundeb, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, foi antecipado. O valor de R$ 1,25 bilhão é para garantir o pagamento do piso salarial dos professores. E outra novidade, a partir de 2017, o dinheiro vai ser repassado mensalmente. Para garantir o pagamento dos salários dos professores, o governo federal antecipou o repasse do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica de Valorização dos Profissionais de Educação, a nove estados. O valor depositado foi de R$ 1,25 bilhão. Desde 2011, esse repasse era anual e feito até abril do ano seguinte. Com a medida, o governo quer garantir o pagamento do piso nacional da categoria, que atualmente é de R$ 2.135. A partir de janeiro do ano que vem, esse repasse de recursos da União, que complementa o piso salarial dos professores, será feito mês a mês. Segundo o governo, o cronograma anterior causava transtornos aos caixas dos estados e municípios mais pobres. É mais um componente positivo que vai fazer com que os estados e municípios possam cumprir, na data da lei, o piso nacional dos professores. Muitos estados atrasam, não cumprem a determinação legal e a gente está criando um mecanismo financeiro e uma organização de repasses, mês a mês, a partir de 2017, para que ninguém possa deixar de cumprir o piso dos professores por conta de falta de repasse ou atraso no repasse por parte da União. Os recursos do Fundeb são destinados aos estados e municípios que não alcançam com a própria arrecadação o valor mínimo nacional estabelecido pela União por aluno a cada ano. Em 2016, esse valor foi estipulado em R$ 2.739,80. Em 2017, vai subir para R$ 2.875,03. E os bancos têm até hoje para receber os documentos de matrícula dos alunos do Fundeb, que é o Fundo de Financiamento Estudantil. A renovação dos contratos do Fies do segundo semestre pode ser feita até a sexta-feira, dia 30. Os contratos... Lembrando, não é Fundeb, é o Fundo de Financiamento Estudantil Fies. Os contratos do Fies precisam ser renovados todo semestre. O pedido é feito inicialmente pelas faculdades e, em seguida, os estudantes devem validar as informações inseridas pelas instituições no sistema informatizado do Fies, o CIS-Fies. E nesta quinta-feira também termina o prazo para o saque do abono salarial de 2014. Cerca de R$ 790 milhões ainda estão à disposição dos trabalhadores que não sacaram benefício. O dinheiro que não for retirado vai para o Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT. Réveillon chegando e que tal um dinheiro extra para gastar no ano novo? Essa oportunidade está aberta para mais de 900 mil trabalhadores que têm direito ao abono salarial do ano base 2014 e que não fizeram o saque. Podem receber o abono pessoas inscritas no PIS-PASEP há pelo menos cinco anos e que trabalharam por pelo menos 30 dias em 2014, com um rendimento mensal médio de até dois salários mínimos. O prazo para a retirada do dinheiro nos bancos termina nesta quinta-feira, já que na sexta não haverá expediente bancário. Os trabalhadores que possuem o cartão cidadão com senha registrada podem fazer o saque do abono salarial até a próxima sexta-feira, dia 30, em uma casa lotérica ou nos caixas eletrônicos da Caixa Econômica Federal. Como é bem conhecido aí como 14º salário, ele corresponde ao valor de um salário mínimo, ou seja, R$ 880 que com certeza vai poder ajudar aí no dia a dia das pessoas e na virada do ano. Não deixa de ser um bom recurso aí para injetar na economia do país nesse momento. O trabalhador pode fazer a consulta pelo site do Ministério do Trabalho, com o CPF ou o número do PIS-PASEP e a data de nascimento. Outra opção é ligar na central de atendimento Alô Trabalho, no número 158. Nós fomos por aqui, voltamos a qualquer momento na próxima edição do Repórter NBR. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Alô Trabalho